E neste final de semana, gente, quatro unidades de saúde estiveram de plantão para atender exclusivamente aos homens, tá? A ação faz parte da campanha Novembro Azul. A reportagem é do Israel Espíndola. No sábado, quatro unidades de saúde da família esteve aberta exclusiva para o atendimento ao homem. A ação faz parte do Novembro Azul, alusão ao mês voltado para a saúde do homem. Na unidade da Chacra Eldorado, homens receberam palestras e atendimento médico, como explica a coordenadora Daniele Palmas. Eles estão recebendo atendimento de consulta na unidade, consulta médica, consulta odontológica. Estão fazendo testes rápidos e ouviram as palestras que foram ministradas pelo professor Edirley e pelos alunos da UFMS. As ações de promover a saúde do homem começaram desde o início do mês de novembro. E a cada final de semana, uma unidade de saúde promove esse multirão. Aqui na Chacra Eldorado, atendeu aí a expectativa. Trinta e dois homens já passaram por atendimento aqui na unidade de saúde. O pintor industrial Ricardo Emanuel aproveitou o dia de folga para fazer o check-up e ressalta a importância do homem em procurar o médico. Todo ano, todo ano. Já faz cinco anos que eu sempre estou fazendo. Cinco anos. A importância é você saber como que está a sua saúde, né? E isso desenvolve mais, vamos dizer, desenvolve mais a sua saúde e uma melhoria, né? Isso é muito bom. Vale lembrar que no Brasil, o câncer de próstata é responsável por quase 29% das mortes de homens que desenvolvem neoplasias malignas. A mortalidade poderia ser diminuída com o diagnóstico precoce e exames preventivos, como o toque retal e de acordo com a necessidade clínica observada por critérios médicos. De acordo com a enfermeira e coordenadora da unidade de saúde da família, o preconceito masculino em procurar o médico ainda é um grande obstáculo. A grande maioria acredita que nessa ação que é voltada para o Novembro Azul, que fala sobre o câncer na próstata, eles vão vir e vão passar por consulta e às vezes vai ter que ser realizado o toque. Então, hoje o que foi conversado aqui é que isso é um mito, não é necessário isso. O Novembro Azul oferece outros exames, hepatite, HIV e glicemia. O objetivo é aproveitar a campanha para um check-up completo no homem e promover consultas e encaminhamentos. Para participar, basta procurar qualquer posto de saúde da cidade e não perder tempo para se cuidar, como explica o seu José Raimundo, de 65 anos. Todo mundo tem que procurar, principalmente os homens. Os homens são muito, muito rúdicos, abusam muito da saúde e não é assim. A gente depois que chega em minha idade, a gente vê que devia ter procurado quando era mais novo. Só deixa procurado depois de velho e não faça isso. Não faça como eu e muitos que deixam procurar só depois que já está com o pé na cova. Então, vamos procurar todos os dias que nós pudermos vir. Tem médico para isso, graças a Deus. Temos posto de saúde para todo canto, hospital para todo canto. E assim a gente tem uma saúde digna de sobreviver, ver nossos filhos, nossos netos e bisnetos.